E aí turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Então nós estamos falando em português sobre os anúncios publicitários. Então você corre aí, pegue o seu livro de produção de texto, ok? O livro 1, para a gente analisar esse anúncio, para poder produzir, para a gente poder produzirmos os nossos, tá bom? Então aqui na página 23, tá? Você abre na página 23, para a gente poder estar realizando a leitura, ok? Preciso só focar um pouco mais, para que vocês possam acompanhar daí de casa, tá bom? Então, nós falamos nas aulas anteriores sobre os anúncios publicitários, né? O que são os anúncios publicitários? São aquelas propagandas, né? Isso que passam aí na TV de vocês, tem na internet também, né? Isso nos rádios. E serve para anunciar um produto, para vender, para que os consumidores que estão em casa possam ter vontade de comprar esse produto, né? Isso? Então, aqui está dizendo aqui, ó. Primeiro, para que serve um anúncio publicitário? Lembram do que eu falei? Eu espero que sim, né? Então ele serve para anunciar ou para divulgar o produto, né? Isso? Também pode ser para anunciar um evento, né? Isso? Ou uma ideia, tá bom? Então é para isso que serve um anúncio publicitário, para divulgar um produto, para divulgar uma ideia, ok? Para divulgar um evento também, certo? Então, na questão 2, na questão 2, está pedindo para você ler, vamos lá. Quais são os meios de divulgação de anúncios publicitários? Isso mesmo, espero que você tenha respondido daí da sua casa, que é por meio da televisão, da internet, internet, então, rádios, pode ser por meio de um celular, né? Que esteja conectado na internet, de um tablet também, ok? Então é por meio desses eletrônicos que são divulgados os meios de os anúncios publicitários. Mas será que é só por aí? O que é que vocês acham? Não, eu espero que vocês tenham dito, pensado aí, igual eu pensei aqui. Aqui também tem os anúncios publicitários impressos, tá? Aqueles que a gente recebe na rua, aquelas folhinhas. Tenho certeza que algum de vocês já receberam uma folhinha daquela, um folhetinho. Aquilo também são os anúncios publicitários, impresso, no papel, ok? Tipo isso daí, vamos lá? Então vamos ler o anúncio. Leia o anúncio de uma feira de troca de brinquedos que ocorreu em Maceió, Alagoas. Depois responda as questões. Então vamos, eu vou focar um pouco mais aqui no anúncio, tá? Pra vocês, pra gente analisar. Vou trazer um pouco mais pra cá, pronto. Aqui no anúncio, acompanha aí que acaba de você, diz assim. Feira de troca de brinquedos. Aí mais do lado, né? Diz. Que tal passar o dia das crianças trocando brinquedos? Venha com a sua família e traga o seu brinquedo, que pode ser novo para alguém. Aí mais embaixo, aqui como vocês estão vendo, né? A data, a data, que é dia 12 de outubro, o horário, que é de 8 às 13 horas, o local que fica na Praça da Faculdade, que é a Praça Afrânio Jorge. É isso. E mais embaixo tem as imagens das crianças correndo de brinquedo, correndo em seus brinquedos, pulando, brincando na areia aí do ladinho. O carrinho, né? É isso. E os bloquinhos de montar. E mais embaixo, aqui nessa linha, deixa eu, nessa linha aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, tem o nome de algumas instituições, não é isso? Então, aqui são os patrocinadores, tá bom? Então, vamos virar, tá? Virem aí o livro de vocês. Virem para a página 24. Vamos ver o que está dizendo aqui. Tá? Então, aqui nessa página, diz assim, explore a estrutura. Então, vamos explorar agora. Ah, não, mas em cima tem conheça o gênero. Então, ainda sobre esse cartaz, que logo ele está aqui também. Diz assim, a quem se dirige esse anúncio? Para quem é que se dirige esse anúncio? Vamos observar. O que é que vocês acham? Para quem é que ele está se dirigindo? Isso mesmo. Espero que você tenha respondido daí. que ele é, ele é, ele se dirige às crianças e às suas famílias. Não é isso? Qual é a informação que mais chama atenção nesse anúncio? Vamos observar. Quem é que está mais chamando atenção aí no anúncio? Qual é a sua ideia? Qual é a sua resposta aí de casa? E isso mesmo, eu espero que você também tenha dito que o que está mais chamando atenção é essa frase. Feira de troca de brinquedos. Por quê? Porque eles estão em letras maiores, não é isso? E os anúncios publicitários, eles têm essa característica. As ideias são grandes. Quanto maior for as letras, com cores, não é isso? Vai chamar a atenção do leitor, não é isso? Anúncio do consumidor. Então, vamos lá. Agora, vamos analisar aqui, explorar a estrutura de um anúncio publicitário para que vocês possam estar produzindo os seus aí, tá? Porque a ideia é essa. Então, observe a seguir alguns dos elementos que acompanham a estrutura dos anúncios. Lembre-se, este é apenas um exemplo. Um exemplo. Pois cada anúncio é apresentado de maneira diferente. Então, vamos analisar a estrutura desse anúncio, tá? Então, esse anúncio que nós já fizemos a leitura dele na página anterior. Então, essa parte aqui, né? Que está em letra maior, é o nome do evento, ok? Essa outra parte aqui, são as explicações gerais sobre o evento e qual é o público-alvo. Já essa outra parte aqui, é a data, horário e local do evento. Essa parte aqui, que fica bem aqui embaixo, não é isso? São os responsáveis pelo evento. São as empresas, não é isso? Empresas responsáveis pelo produto. E aqui do ladinho, diz assim. O tamanho da letra e as imagens usadas no anúncio precisam atrair a atenção do leitor. Isso é por isso que elas são letras bem grandes. Tem frases curtas, com o objetivo de convencer. O leitor, se for um produto, também tem sempre frases com característica para convencer alguém a ir, ou a participar, ou a comprar um produto. Certo? E essa parte aqui, meus amores, tá? Essa aqui, eu só vou ler esse pedaço aqui, o resto é para vocês tentarem fazer de vocês em casa, tá? Então, existem vários tipos de anúncio. O caso estudado é de divulgação de um evento. Mas existem também os de venda de produtos. Esses podem conter, por exemplo, os seguintes elementos. Então, o que são de venda de produtos, eles têm esses elementos aqui, ó. Nome do produto, as instruções, as ilustrações ou fotos do produto em que se remetem a ele. Os valores promocionais, onde, locais e onde é possível comprar o produto, ou contato do vendedor. Tem explicações adicionais como para que serve, quais são os benefícios que oferece, quem pode ajudá-los, entre outros. E uma frase de efeito. Então, lembrem-se que nos anúncios publicitários de produtos, de venda de produtos, eles são cheios de adjetivos positivos. Lembra? Isso mesmo, espero que vocês lembrem. Então, meus amores, esse resto aqui, você vai planejar, você vai escolher o modelo do seu anúncio. Vai lá para a página 51, né, que é lá atrás. E vai produzir o seu anúncio publicitário e postar lá no aplicativo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho o que nós estamos falando, falando dos anúncios, não é isso? Tenham revisado para que possam estar produzindo de vocês. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima aula, ok? Beijo para todos e abraço. Saudades de vocês, tá?